A competição de boxe nos Jogos Olímpicos de Tóquio deve ter uma organização paralela à AIBA, a Federação Internacional de Boxe Amador. A comissão executiva do Comitê Olímpico Internacional fez essa recomendação por causa dos graves problemas de governança na entidade. Em junho, o COI deve aceitar a orientação, o que faria a AIBA ser a primeira federação internacional afastada da organização do próprio esporte em uma Olimpíada. O Conselho Executivo do COI decidiu recomendar que se suspenda o reconhecimento da AIBA. Vai haver um torneio de boxe nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio e vai haver um sistema de qualificação apropriado para os boxeadores. A entidade, que foi criada em 1946 sob as ruínas da antiga Federação Internacional de Boxe, não quis comentar na notícia, mas advertiu que vai levar aos tribunais qualquer decisão que vá contra seus interesses. Se a suspensão for confirmada, o COI vai ter a delicada tarefa de organizar o torneio olímpico, além de diferentes competições qualificatórias.